A paz do Senhor é assim como o sol, esperança e luz pra vocês. Nos mostrando que a vida renasce no amor e que Deus é presente em nós. A paz do Senhor é assim como o sol, esperança e luz pra vocês. Nos mostrando que a vida renasce no amor e que Deus é presente em nós. A paz do Senhor é assim como o sol. A paz do Senhor é assim como o sol.